Boas pessoal, daqui é o Rise e sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Hoje o vídeo que vos trago é o Top 20 dos meus carros preferidos no jogo Este vídeo foi sugerido por um subscritor numa live stream Inicialmente era para fazer um Top 10, mas à medida que eu ia fazendo a lista Preferi fazer um Top 20 porque não conseguia deixar de fora alguns dos que vou mostrar hoje Esta introdução serve também para explicar que os meus critérios de escolha para este Top 20 São muito variados e pouco tem a ver se os carros são muito rápidos ou se curvam bem A grande maioria das escolhas que eu fiz foram por uma questão puramente estética Mas claro que eu tive também em conta outros pormenores como por exemplo se davam para relaxar bastante Porque gosto de fazer o glitch para colar o carro ao chão, como deve ser Se tinham muita customização, se eu gostava do próprio barulho do motor, etc No geral cada carro teve os seus pontos positivos Que eu achei que os fazia merecer estarem nos lugares que os coloquei neste Top E apenas relembro que isto é apenas a minha opinião Claro que os vossos gostos podem ser totalmente diferentes Estes carros que vocês estão a ver agora são alguns dos que eu não incluí no Top 20 Mas que achei que mereciam aparecer no vídeo Nem que seja por uma questão de menção honrosa Uma espécie de prémio de participação Mas vamos lá então passar ao que interessa E começar em contagem decrescente do 20º para o 1º Ora em 20º escolhi o Uber Mac Xeon Classic Este clássico desportivo baseado no BMW Série 6 Foi adicionado ao jogo em Setembro de 2019 E entrou diretamente para a lista dos meus carros preferidos Não só por estar parecido ao verdadeiro Como também pelo rebaixamento abusado que dá para colocar Em 19º ficou o Enos Windsor Drop Um cabrio de luxo adicionado ao jogo em Junho de 2016 No DLC Finance & Felony Onde tivemos o nosso escritório de CEO Este carro é baseado nos Rolls Royces Ghost e Wrath E como não poderia deixar de ser Eu tinha que incluir aqui um carro de luxo Na minha lista de top 20 Em 18º eu escolhi o Lampadati Michel GT Mais um desportivo clássico Este adicionado ao jogo no update de Junho de 2018 Baseado no Alfa Romeo Giulia Sprint GTV Está longe de ser um dos melhores carros do jogo Mas para mim está brutal E tinha obrigatoriamente que estar nesta lista Em 17º ficou um dos dois carros da categoria potentes Que vão estar nesta lista Este E-Class Tulip É também um dos carros adicionados ao jogo Há pouco mais de um ano Tendo vindo no DLC Arena War em Janeiro de 2019 Baseado no Chevelle Malibu de 1972 Saltou rapidamente para um dos meus potentes preferidos Em 16º temos o Anish Savestra Este desportivo clássico Baseado no Mazda RX3 GT Foi adicionado num dos DLCs que mais nos trouxe carros novos O Doomsday Heist Em Janeiro de 2018 Este carro tem a particularidade De ter muita customização E dar até inclusiva para colocar metralhadores no para-choques da frente Em 15º ficou um do Fister Comet SR O primeiro de muitos desta lista Que são da categoria de esportivos Este aqui, baseado no Porsche 997 GT2 RS É mais um dos carros do DLC Doomsday Heist Tal como o Savestra Além de muito bonito É ainda um dos melhores carros desta categoria Em 14º eu tinha que colocar um dos carros que está no jogo desde o início O 9F Cabrio Baseado no Audi R8 Roadster Sempre foi um dos meus carros preferidos Até porque se formos a comparar com a prestação e o preço dele Com muitos da mesma classe Este por apenas 140 mil dólares É quase dado E uma excelente escolha Em 13º ficou um dos 3 carros da categoria Super Que eu coloquei neste top O Overflowed Entity XXR Baseado no Koenigsegg One É seguramente um dos melhores e mais rápidos carros da categoria E consegue também ser, provavelmente, dos mais baixos Usando o Glitch Este carro nem precisa dos dois níveis de rebaixamento Para ficar encostado ao chão Em 12º eu escolhi o Albany Buccaneer Custom O único potente que é também Lowrider E customizável na Benny's Este carro foi adicionado ao jogo precisamente No DLC Lowriders Em Outubro de 2015 E desde então Sempre foi O meu Lowrider preferido Em 11º e à entrada Do Top 10 Ficou o Coil Raiden O único elétrico que eu meti no meu Top 20 Porque eu acho que o carro ainda está melhor esteticamente Que o verdadeiro Tesla Model S Para além de dar para rebaixar mesmo de uma maneira abusada Este carro foi adicionado também no DLC Doomsday Heist Em Dezembro de 2017 Agora a coisa começa a ficar séria Em 10º coloquei o Dinka Blister Kanjo Este compacto baseado no Honda Civic EK9 É um dos mais recentes no jogo Tem sido adicionado em Fevereiro de 2020 No DLC Diamond Casino Heist E é dos carros com mais customização que há no jogo E saltou sem sombra de dúvida Para o meu Top 10 Em 9º ficou mais um Coupé E é o 2º de 3 BMWs deste Top 20 O Sentinel XS É baseado no BMW M3 E92 E está no jogo desde o início Tal como o 9F Cabrio E foi durante muito tempo O meu carro preferido Apesar de em termos de performance Se não fazer jus ao verdadeiro M3 Este carro não podia deixar de o colocar No meu Top 10 Em 8º ficou mais um desportivo E o último no BMW da lista Este Sentinel Classic É baseado no icónico BMW M3 E30 Evolution Lançado também no DLC Doomsday Heist Em Dezembro de 2017 Foi um dos poucos carros Que escolhi para um carmite exclusivo na neve E poderão ver isso Na lista de reprodução de carmites Aqui no canal Em 7º ficou o Grotti Turismo R Sem dúvida nenhuma Um super carro que estará sempre no meu Top 10 Para mim é lindo de morrer Um barulho de motor espetacular E um rebaixamento como há poucos na categoria E claro este carro é baseado no LaFerrari Desde o seu lançamento em Março de 2014 Este carro ficou sempre na minha garagem Em 6º coloquei o Dubachi Spectre Custom Mais um carro customizável na Bennis Baseado no Aston Martin DB10 E dando para fazer muita customização Incluindo os alargamentos Rocket Bunny Este tem para mim também uma das mais brutais rodas De origem de todos os carros no jogo Merece sem dúvida estar nesta posição Entramos agora então no Top 5 E em 5º lugar eu coloquei mais um Grotti Aqui o desportivo Itali GTO Baseado no Ferrari 812 Super Fast Lançado em Dezembro de 2018 No DLC Arena War E com o preço praticamente nos 2 milhões É daqueles carros que qualquer amante de Ferraris Tem que ter nas suas garagens Em 4º lugar e à porta do Top 3 Ficou o Ocelot Lynx Este carro foi adicionado no DLC Cunning Stunts em Julho de 2016 E é daqueles carros que sempre que eu uso Há sempre alguém que pergunta Mas que carro é que é esse? O carro é brutal É um carro pouco usado pela maioria Mas para mim é sem dúvida Dos mais brutais no jogo Finalmente entramos então no Top 3 E em 3º lugar está o Dinka Jester Classic Adicionado em Julho de 2018 no DLC After Hours Este carro dispensa apresentações Porque a sua proximidade ao verdadeiro Supra É inquestionável Tal como todas as customizações possíveis neste carro Desde os vários Supras dos filmes Fast & Furious Ao Supra da Falcon Drift Team Muitas recriações são possíveis Tal como também deixá-lo simples e bonito E com um aspecto de stance Diz-te dar também para colocar um rebaixamento bem abusado Por toda a história que este modelo tem Tinha que estar mesmo no meu Top 3 Música Música Se inscreva no canal Em segundo e sem surpresa para a maioria Está o Karin Sultan RS Baseado numa mistura entre o Subaru Empresa E o Mitsubishi Lancer Evolution 6 Este é seguramente um dos carros Que toda a gente que joga GTA Tem na garagem Esta versão foi adicionada a Beniz Num update de surpresa em 2018 E que infelizmente a Rockstar decidiu Não fazer muitas mais vezes Esta versão transforma o regular Sultan de 4 portas Num de 2 portas E com um nível de customização brutal Onde podemos recriar vários carros de rally Bem como carros dos filmes Fast and Furious E ainda carros de drift Juntando a isto tudo O barulhinho do motor Está muito fiel ao característico motor Boxster Dos Subaru's O que faz dele ainda mais perfeito A única coisa que eu mudava Era mesmo a saída de escape Dar para colocar na traseira Em vez de só dar para colocar na lateral E finalmente em primeiro lugar E sem qualquer ponta para dúvidas O meu carro preferido no jogo Wynish Elegy Retro Custom Este carro baseado nos Skylines GTR R32 R33 E R34 Sim porque tem um pouco dos três Tem tanto de bonito Como de customização Até porque é mais um carro Possível de alterar na Beniz Tal como o Sultan Tem dezenas e dezenas de alterações possíveis Tanto de interior Como de motor Como de exterior Dando para recriar Vários Skylines Icónicos dos filmes Fast & Furious E tem ainda Um barulho de motor excelente Uma condição das melhores Da classe de esportivos E podemos ainda fazer Um excelente projeto de stance Ou um excelente projeto de JDM Basicamente é aquele carro Que tudo fica bem E é por isso que dificilmente Sairá do primeiro lugar Da minha lista Flow like water So I'm going mainstream Yeah I'm going mainstream Damn Flow like water So I'm going mainstream Woo Just saying I'm a man Facts bro Lotta haters Tell me where they at I'm the new pop All I do is rap though Want me on your song Throw a couple steps Everybody want to do the same thing Yup That's why we ain't on the same page Do my own thing And I maintain Flow like water So I'm going mainstream I'm going mainstream Flow like water So I'm going mainstream Yeah I'm going mainstream Flow like water So I'm going mainstream Yeah I'm going mainstream Flow like water So I'm going mainstream I'm going mainstream Mainstream E pronto pessoal espero que tenham gostado aqui do meu top 20 E já agora digam aí nos comentários que carros é que vocês colocavam no vosso top 20 Que não estão aqui neste E obviamente para fazerem isso tinham que retirar alguns daqueles que eu aqui coloquei Por isso digam aí que trocas é que faziam Por hoje é tudo Daqui foi o Rise espero que tenham gostado Se gostaram deixem o like deixem o comentário Subscrevam o canal se não subscreveram Partilhem com os vossos amigos E até ao próximo vídeo Até à próxima live Over And out Outro 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 Obrigado.